e hoje vamos trabalhar com o que vamos trabalhar com o EVA branco todas vocês já sabem como é que corta como é que risca né o EVA olha essa pétala aqui ó é a flor do trigo flor do trigo e aí como é que tá a imagem? a imagem tá boa? maravilhosa pode aí ficar à vontade vamos falar pra mim aí como é que tá a imagem eu vou começar a iniciar aqui que eu gosto de logo começar não gosto de conversar muito não gosto aqui logo de dar a mão na massa vou começar por essa três cores vou trabalhar aqui ó com laranja com vermelho e com violeta tá certo? vou colocar essas três cores aqui ó ah tem mais gente eu tava esquecendo alguma coisa o verde a Laura é do México muito bem seja bem vinda quem for chegando agora gente seja muito bem vinda e bem vinda tá um prazer estar com vocês aqui nessa aula maravilhosa já somos 361 people muito obrigado vamos ter uma aula hoje top demais a montagem da flor a montagem do arranjo maravilhoso vocês vão amar rapaz rapaz e aí diz aí que eu fiz o hoje aqui você vai ver aqui uma uma folha transformação transformada aqui uma folha essa essa flor aqui que a gente vai fazer hoje além dela fazer a flor linda ainda tem a folha dela muito bem também transformada né Marcelo? transformada nela mesmo viu? e fica linda já somos 360 people muito obrigada gente botei o verde aqui quando eu for botar aqui dá certo aqui posso ficar quando ficar em pé dá pra né vou ficar em pé hoje vou só afastar aqui a cadeira um pouquinho pra cá pronto aqui ó flor do trigo primeiro o que é que eu vou fazer ó isso aqui é o álcool puro ok tá certo? ó coloco o álcool aqui as pétalas branca eu posso podia ser a branca podia ser o amarelo né outras cores ó eu venho aqui ó mergulho todo no álcool essa pintura que eu fiz aqui ó todo no álcool 374 ó no laranja aí vocês estão perguntando pra mim ó professor isso não é amarelo não não esse aqui é um laranja então assim né Marcelo pra quem tem dúvida de pintar com anilina aí estamos mostrando ó vermelho violeta um beijo pra Brasília ó pai um abraço pra Brasília aí ó e aqui as pontas aqui roteando vou colocar aqui ó passar aqui um pouco no verde quatrocentos e seis people muito obrigado sejam bem-vindas vou só afastar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês deixa eu só lavar a mão aqui um pouquinho sempre que estiver utilizando aqui um álcoolzinho sujinho aqui é limpo né porque ele foi sujando foi sujando e foi guardando pronto aqui ó olha que coisa linda quando a gente pinta olha como é que ela fica ó tá vendo aqui agora o vucu vucu olha dá pra ver aí professora maravilhosa sim a câmera tá bem aqui ó dá pra ver isso quando seque que vai frisar é uma coisa mais linda é a lindeza que vocês viram ontem ontem vocês viram aquelas pétalas hoje de manhã né foi hoje foi sim ah foi hoje pela manhã quatrocentos e oitenta e aqui não pinta nenhuma não viu aqui pega logo umas dez ó o bom trabalhar com a anilina é justamente o que possibilita você pintar de diversas pétalas né olha essa daqui a gente vamos trabalhar com ela também aqui ó que essa daqui é a verbena ó no álcool laranja vermelho violeta e eu venho aqui só as bordas aqui no verde ó vocês estão tendo aí aula da pintura tá com anilina tá vendo aqui ó como é que fica pra quem tem dúvida aí na parte da pintura o Marcelo tá mostrando pra vocês uma pintura maravilhosa nuances com florzinha pequena ó isso aqui serve pra você fazer as flores né fazer miolo da flor com a verbena um abraço pro pessoal da Bahia Manaus Pará Belém Fortaleza vou fazer o verde fazer o verde com o branco ó como é que eu faço aqui ó olha só dá pra ver aqui gente? dá vou tem que afastar aqui um pouquinho bota pra aí o verde vou fazer aqui o verde ó vou todo no laranja vai comentando aí falando o que é que você tá achando da aula viu vai falando que é muito importante e aqui eu venho no verde ó boa tarde Leandro Moral programa tudo em cima boa tarde Leandro prazer tá aqui você tá com você aqui conosco meu amor seja bem vindo olha aqui o verde ó olha como é que o verde fica fica parecendo aquelas mangas espada agora ele foi de onde né gente? que maravilha manga espada gostei ó como tá amadurecendo aquelas mangas espada eita que é bom demais tons de outono envelhecido quando a gente tá viajando vendo aquelas paisagens né os verdes as tonalidades maravilhosas a gente vê muito essa tonalidade de um verde amarelado perfeito quem tá conosco aqui hoje vocês vão já ver a professora Lídia boa tarde Lídia boa tarde boa tarde Pipos olha Lídia viu Lídia Lídia viu trazer Mucunzá pra mim olha que boa aí aqui já vou guardar aqui as tintas aqui na garrafa né como vocês já sabem aqui ó funilzinho aqui já somos 489 Pipos boa tarde vou compartilhando hoje nós vamos fazer a flor do trigo isso mesmo uma flor belíssima 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 vamos montar um arranjo hoje top demais também vocês vão amar somos 504 Pipos já online aqui muito obrigado eu quero dizer pra vocês que amanhã sábado tem aula no nosso canal do youtube quem não conhece ainda vai lá mil flores fortaleza Jusceline Marcelo aula amanhã tá top demais temos o nosso instagram também né arroba mil flores 13 toda quarta-feira nossa live é lá então vai lá nos segue também vai lá segue também aí o programa tudo em cima do leandro moral todo dia tem aula aí de artesanato pra vocês diversificado viu top 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 super ama aquele programa aguarda que já já vou frisar viu mostrar pra vocês como é que ela vai ficar a flor não sai daí fica com a gente até o final tá a sanduicheira logo aqui hoje vai ser top tá com o nosso também aqui o Pipo Joel olá pessoal boa tarde hoje nós estamos gravando aqui viu paramos um pouquinho pra nossa live com certeza aqui Pitona aqui trabalhando a todo vapor viu tem hora pra terminar o trabalho hoje? oxe não tem hora nem pra dormir que a gente vai pra terminar o trabalho hoje nós vamos virar e amanhã tem entrega né Joel amanhã é um dia de entrega em Fortaleza que vai fazer a Pipo Juscelen com certeza com certeza direto 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 trabalhando glória a Deus é motivo de alegria amanhã tamo junto viu entrega eu vou guardar aqui deixa eu guardar esse aqui eu tudo você reaproveita lembrando que esses álcool você aproveita quando tá um pouco sujo você preparando ele na verde tá que é álcool puro etanol aqui ó aqui ó passo a passo é pintar então eu vou tirar essas luvas daqui ó pra cá assim ó passando o cheiro aqui deixa eu botar pra cá eu vou aproximar um pouquinho pronto tô vou pintar aqui outras cores diferentes que eu pintei flor do trigo ela tá ali ó procurar aqui a flor do trigo tá ali olha lá aqui tá vendo ela né isso vou pegar tá não olha a folha flor do trigo né vou pegar aqui pra você isso pronto rapidinho o Pipo Juscelen foi ali pegar a flor do trigo enquanto isso a sanduicheira enquanto isso a sanduicheira aqui tá ó no aquecimento aqui estão perguntando aqui Marcelo depois de preparada a anilina é quanto tempo a sua durabilidade ah depois que você prepara a anilina como como armazenar ela como pronto você preparou a anilina colocou aqui na garrafa você coloca aqui uma um pedaço de plástico certo tampa aqui ó pronto aqui você pode deixar lá guardadinho passa 5, 6, 10 anos lá viu quanto mais velha melhor esse daqui é igual vinho viu fica bem show de bola pronto vamos pintar aqui ó vamos lá vou utilizar essa pétala aqui que já tá pintada olha a peça ó flor do trigo um beijo aqui pra minha irmã Maria do Socorro de Florianópolis minha mana querida um beijo pro meu cunhado Adão meus sombrinhos Samuel Joab Raquel e Raíssa ô saudade quem sabe nós não socorro quem tá conosco aqui é a Lídia tu vai ver Lídia socorro ó um apertãozinho aqui ó olha aí aqui ó linda tá linda perfeito né perfeito gente meu Deus do céu que lindo gente essas cores são cores tendências dicas digo já o que é tendência aqui pra vocês viu top demais transformar sonhos isso quem for chegando aí ó vão comentando aí vão compartilhando olha olha isso daqui ó a mesma tonalidade porém já para um tom de verde com azul e um castanho belíssimo vou usar mais um aqui não vai ficar show e daqui dessa daqui da flor do trigo aqui eu vou tirar a folha não como assim a folha uma folha e muito bonita vocês vão aprendendo porque muitas pessoas dizem que ela não tem uma folha nós podemos de dentro de uma flor extrair uma folha belíssima então fica de olho aí ligadinho que aí vocês vão aprender como fazer uma folha dentro da pétala da flor do trigo um abraço aí também para a Regina Selle nos assistindo beijo migona abraço Regina Val Lima beijo aí olha só que linda olha aqui ó perfeito né alunos perfeito aí top já somos 633 people muito obrigada Brasil essa aqui já está sequinha daqui as que eu pintei agora aqui ó seca rápido né Marcelo pois é aqui ó vou colocar aqui atenção que vocês vão aprender a fazer a folha na flor do trigo então farra-flor farra-folha e monta um arranjo belíssimo com apenas um frisador e lembrando aqui a flor do trigo vocês estão vendo que ela é conjugada né ah professor quero fazer uma flor sem ser conjugada com ela tem como tem do jeito que eu vou fazer aqui essa folha aqui vocês podem também fazer exatamente a gente já faz mais modelos né ó coloquei aqui ó a folhinha aqui enviesado não foi Marcelo aqui é só um cabinho e uma cola vou colocar outro aqui cabinho e cola com você aqui tu tem lembrando que o cabinho aqui ó o arame 22 você coloca a cola aqui no cabinho ó pra poder vir aqui ó ó vão falando aí o que vocês estão gostando aí a transformação da folha vocês vão ver que folha linda ó bota enversada de uma ponta a outra aqui ó cadê os corações olha aqui ó olha que lindo tá vendo aqui top demais né gente folha linda linda diferenciada viu transformadas aqui ó isso olha aqui ó perfeito gente né a inclina ó tá vendo isso aqui e aí você diz assim que com a flor do trigo isso e se você quiser fazer ela colorida né o EVA branco e pintar como eu pintei aqui também você vai fazer pétala por pétala pra depois fazer a montagem e aí e aí e aí mostra novamente mostra aí mostra aí levanta um pouquinho chega mais ó olha bem o centro dessa folha e aqui ó pronto ó não volta vira assim olha bem essa partezinha do meio isso observem que daqui a pouquinho eu vou te ensinar um segredo maravilhoso isso mesmo quando você começa a observar a natureza os desenhos começa a ver aquelas flores que você diz assim poxa essa flor parece um beija-flor essa flor parece um gente tem flor que parece um macaco né já vi flores parecendo macaco flores parecendo um passarinho flores parecendo um cisne aparece tantas flores exóticas e aí você diz assim como é que pode Deus pode fazer tudo e dentro das nossas flores tá um segredo que eu tô passando pra vocês daqui a pouco eu conto tá tem que ter inspiração de Deus pra poder ver os detalhes olha mais uma colocou aqui top demais vai aproveitando que você tá aprendendo como transformar folhas como fazer folhas olha que linda gente top né vão aprendendo bem viu vão pegando os detalhes que eu chego já pra falar pra vocês agora eu vou desligar aqui a sanduicheira porque que vai entrar agora aqui Elzinha é a Pippo Juscelene e eu tô tão feliz meu hoje eu tô que tô gente hoje eu já amanheci e eles chegaram aqui mãe que alegria é essa e eu digo eu sempre sofri não mas a senhora tá demais hoje o Pippo Marcelo vai sair daqui mas ele vai estar ali certo lembra os comentários lembra os comentários de vocês viu mandando um abraço segunda-feira eu vou estar aqui de volta uhum tá certo e quando for segunda-feira olha se eu não trouxer a gente trouxer aqui uma transformação entendeu em flores nós estamos cozinhando nós estamos cozinhando a gente vai só transformar eita Jesus eu tô crendo aí no mistério viu pronto vou tirar aqui e vou entrar agora aqui a Pippo um abraço pra vocês no final de semana e a gente tá aqui junto todo mundo viu no meu quarto no nosso quarto improvisado o estúdio vocês já conheceram ele e é um prazer mostrar tá tô montando aí desculpa a regra ó vamos chamar as colegas porque quem vai entrar agora é Pippo e Jusceline Pippo Pippo Marcelo na segunda-feira tá por aqui viu quem Pippo Marcelo e isso é meu copo raiz ai meu copo raiz cheguei Pippos amadas e queridas e Pippos também né sejam muito bem-vindas muito bem-vindo boa tarde a todas vocês todos vocês tá bom só Pippo Jusceline ninguém me conhece né gente eu tô muito feliz viu pra variar né mas eu tô feliz demais quem tá com saudade aí da professora Lídia hoje a Lídia veio me visitar vem aqui professora quem não conhece a Lídia ó professora top das galáxias vem cá minha amiga ela quer sentar do meu ladinho deixa você ver aqui né venha vem aqui ó essa é a Lídia olá gente olá minhas alunas aí minhas Pippos do Rio Grande do Norte Juazeiro da Bahia né é Açu tá Parnamirim Itapipoca interior aqui do Ceará todo socorro tá te vendo do outro lado socorro beijo socorro saudades tá que bom né gente vocês aí que são minhas alunas gente vão entrando aí tá aí falando da com a cidade que vocês tiveram aula comigo Juazeiro da Bahia é Igaraçu as alunas de Abreu e Lima tu tá de saudade Lídia eu muito louca louca tá com tanta saudade Juazeiro da Bahia vem meu amor pode chegar chegando traga a mucuzá pra mim ela trouxe que bom né pronto vamos começar agora né vou começar pronto então aqui tá Lígia vou começar aqui tá dando pra ver bem Marcelo tá pronto então ó lembrando pra vocês nós vamos trabalhar com a flor do trigo olha que só a lindeza já ia dizer lindeza feito demais não que sai errado né lindeza Juazeiro tá mal rindo de rir ali meu Deus do céu eu sou assim mesmo viu meu copo raiz gente quando eu vinha do crato o que que aconteceu na beira do caminho tem umas galhas lá jogadas secas e aí eu digo Marcelo para o carro que nós vamos tirar galho galho seco aqui aí nós passamos na hora que a gente chegou lá pra tirar o galho seco gente tinha um bocado de inseto os insetos tava tomando de conta não era Marcelo como era o nome daquele inseto mano é mago ele disse que é um mano é mago a minha quer saber o que é munguzá o pessoal tá perguntando o que é munguzá munguzá pega bem ali eu ganhei vou mostrar o que é munguzá gente é milho com leite condensado que é mais linda leite de coco leite de coco não mas abre aí tem cara preta gente é isso é milho leite condensado e não é só munguzá não viu o que mais doce de banana de goiaba essa coisa é louco doce quer matar né aqui ó ai tem canela né tem uma colher não dá pra ver não gente mas é milho milho branco leite de coco leite condensado canela o que mais canela e leite leite normal e tá uma delícia então munguzá é isso aqui tá bom não só colher gente pelo amor de Deus mas essa menina ó gente é isso aqui ó hum hum deixa comigo agora é minha vez hum 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 delícia gente a gente tem mania de quando que o mal gosto faz assim ó hum né só desse jeito então ó nós pegamos lá uns galhos e aí esses galhos eu já utilizei pra muita coisa e hoje eu peguei um pedacinho dele ó cobri com fita floral e também vou utilizar ele hoje tá atenção quem mora aí quem tem sítio começa a pegar os galhinhos aproveitar nos arranjos então vamos lá flor do trigo goreta vai vir jantar contigo hoje vai vir o que jantar ai é tá bom goreta já pode falar no munguzá hum pirando leite condensado pois tá certo pois pode vir ó dentro de pessoas que deixam se lembra quando passar a pandemia eu vou aí te ver eu vou aí te ver do Brasil inteiro pode vir gente pode vir a casa aqui é humilde mas recebe todo mundo tá bom ó tá aqui ó a flor do trigo vou fazer o miolo pra iniciar pra vocês verem bem pistilo rosa que eu vou utilizar cadê o pistilo? pistilo rosa deixa eu colocar aqui tá aqui pra deixar a linha número 10 ó vamos lá gente iniciar pistilo tá dando pra ver bem é joel tô aproximando mais aqui que tão pedindo tá um pouco distante então vamos lá ó linha número 10 aproveitem bem essa aula que ela é linda gente ó deixa eu dar uma ideia pra vocês flor do trigo se você ver o nome também pode fazer jus a flor dentro da pétala ó ela é tipo uns trigos né ó tem esses grãozinho aqui tipo um trigo nós temos essa peça ó e aí essa peça linda da nossa parceira de trabalho fundifor tanto você pode fazer essa flor assim como você pode fazer um tom marrom com verde por quê? porque é como se fosse um trigo ou a tonalidade laranja bem clarinho que dá a impressão de ficar assim um marronzinho bem claro e você pode também fazer uma abaixo da outra como se fosse aquela flor da alcachofra que eu ensinei ontem no canal do youtube uma abaixo do outro formando o que? um galho do trigo e aí os pendões do trigo você pode colocar dentro do arranjo da flor do trigo deu para entender? e fazer aquela sintonia maravilhosa de criatividade de inspiração também dentro da folha do trigo você fez ó a folha como é que você escolhe colocou? aqui ó tem ó ele mostrando bem de pertinho você escolhe um lado e bota assim viesado ó de uma ponta a outra tá ó então dá para fazer uma folha linda e isso foi feito na própria folha ó e também dá para transformar em flor como o Marcelo falou né Marcelo? depois eu vou trazer uma flor aqui para vocês linda com esse modelo hoje eu vou usar como folha o miolo da flor do trigo eu vou usar aqui é pistilo você pode utilizar a quantidade que quiser se você lembra não tem um pistilo o que é que eu faço? pega a massa de biscuit até maisena com cola branca mistura quando ela soltar da tua panela da pedrinha que você botou sova bem né sova bem e faz o que? bota tinta de tecido que pinta também faz os carocinhos como eu ensinei no youtube e faz teu próprio estilo ah Juscelene eu quero fazer de outro modelo lá vai mais outro pega uns pedacinhos de EVA repica bem pequenininho e faz também que dá certo ah Juscelene não quero fazer assim quero outro modelo tá bom pega aí o monofio da vassoura aquele repicadinho faz outro modelo e aí você vai criando modelos diferentes ah Juscelene eu queria um modelo bem exótico quer um bem exótico pega um botão de roupa tem dois furinhos aqueles que tem dois furinhos masculinos bota o arono por um desce pelo outro passa a cola em cima bota numa farinha colorida faz um miolinho com uma farinha colorida quando secar bota o monofio ao redor pra ficar uns poli né e aí fica o miolo assim bem bonito bem diferente tá bom? ó vem você vai criando gente tá dando pra fechar? tá achou achou aí aqui ó abro bem porque que tu abre Juscelene? porque eu preciso colar e deixar bem firme ó passo cola na cabecinha do pistilo ó e aqui embaixo eu trago pra cá ó prendo puxo um pouquinho e aperto embaixo por quê? porque aqui vai firmar e vai dar o que? sustentabilidade a minha flor beleza? então aqui eu aperto bem ó aperto gente um beijo pra vocês tô morrendo de saudade viu ó beijo aí pro pessoal da CG Flores minha irmã querida e amada beijo aí pro pessoal da arte e vida né luiz e amanda recuperação logo pra vocês ó miolinho toda a família mil flores manda um beijo pra vocês aí tá bom gente? tamo com saudade também de vocês um abraço luiz e amanda valeu amanda valeu luiz tamo orando com vocês aí logo logo vocês estão na ativa de volta retornando aí na live 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 se sim analdo CG Flores aí com você na Bahia né Lidia? é sim olha é sim que ela disse viu é sim ó aí aqui miolinho feito pra cima lá do frisado e aqui eu tô me assistindo ela botou aqui o telefone dela perto de mim essa é da boa ó vem a menina mandou um recado de natal a casa tá bem limpinha lá pra nós tá lá ó ela mandou outra mensagem só pra mim ficar com vontade de ir pra natal gente a gente tem uma casinha lá alugada lindinha lindinha né Lidia? é sim Lidia ama natal vale crin né Lidia? com saudade vai a pé pra do outro lado né vem pertinho ó passei uma gotinha de cola ó e aí ó faço esse tá vendo aí Joel? tá até hoje aqui gente pode ser apenas um botão assim com uma pétala vamos já fazer aqui já é uma um abraço pra Fatima de Mossoró opa Fatima um beijo gente as garotas arteiras né artesãs de lá passa a cola aqui embaixo ó e é uma flor muito fácil de você montar desencontra ó fecha é top demais essa flor a cor que você fizer ela fica linda a equipe seria flores beijos muito beijo muito beijo minha irmã querida e amata tá todo mundo aí socorro Gomes minha irmã de Florianópolis a Cícera da Bahia não sei se o Miguel tá aí da Parfumic Flores meu irmão de São Paulo é de São Paulo tem também irmão que mora lá meu irmão mais velhinho do que eu que me ama é um dos mais velhos né Joel é é Tio Miguel Tio Miguel Tio Miguel Tio Miguel Cida meus sobrinhos Oséia Jonathan Mariceli que agora é mamãe beijo 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 ó três flores três pétalas e aí bota a quarta pétala passa cola gente é bom demais fazer flor né um abraço pra Maria Aparecida merda minha cunhada ó barreira ó venho e aqui coloco Maria Aparecida olha essa é a minha cunhada esposa do meu irmão Miguel de São Paulo acho que não acho que não né é não esteve em São Paulo no final de ano em dezembro aí com eles foi top demais tô com saudade boa tarde sou a Célia de Barreiros Pernambuco eita obrigada Célia um abraço comenta pessoal aí ó chuvinha de coração é vou comentando aí eu já sei que estou feio nada de alegria de tristeza né gente valeu Joselania sou da cidade de Barro vai dizendo que tá achando da aula né tá travando é joelho o pessoal hoje tá meio cansadinho parece que a semana foi agitada tá cansada tá gostando da aula gente fala aí ó flor do trigo quatro pétalas né então agora eu vou montar um botão fechado já firmar os dois miolinho ó aqui quando eu quiser fazer um botão fechadinho eu faço o olho com a pétala aberta passa cola vocês vão compartilhando aí nos grupos tá Marcelo hoje não tá um abraço para a Jaguaruana ae Helena Bezerra ó puxa passei cola vou colocando aqui vão falando aí o que você achava da flor do trigo né eu simplesmente amo ó gente o nome dessa flor aí flor do trigo passa cola intercala isso aqui é o botão de duas pétalas ela é muito simples de fazer ó Maria Aparecida de Alagoas uma base para Alagoas muito bem um beijo forte aí Maceió Arapiraca Talaia Cajueiro Capela Viçosa agora Marcelo tá todo no rio Palmeiras do Zinho Paulo Jacinto eita tá que saudade né aqui vem ó coloco três folhinhas gente essa folha é muito linda é uma folha assim mesmo exótica coloco uma do lado ó uma do outro lado tá dando para ver bem aí tá ótimo e aí vem ó dá nem vontade de comentar né gente eu sei o que é isso dá vontade só de olhar tesoura cadê a tesoura estão todos muito atentos é muito bem é assim mesmo é tô muito feliz gente porque vocês têm colocado mensagens vocês têm mostrado os arranjos que vocês estão produzindo sabe cada arranjo lindo que eu olho assim e digo meu Deus muito 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 melhores que os meus que eu faço e isso é motivo de muita alegria cada inspiração cada criatividade que eu fico assim ó bagudo com os trabalhos de vocês e eu também me inspiro neles viu com certeza a a esqueci o nome dela ela mandou uns arranjos ela mandou foto que tá produzindo a Lúcia né do Rio de Janeiro é mandou tanta foto linda ó botão aberto flor do trigo com quatro flor do trigo com botão com duas e o botãozinho com um ó ó a garganta tá um pouco arranhando gente porque hoje eu já gravei foi muita aula viu a minha pergunta hoje Jocelene tu grava aula todo dia todo dia gente doce docinha feliz santana abraço abraço ó Maria Gorete a gente tá amando a Maria Gorete é né Gorete quero minhas máscaras viu só quando eu passar por aí tu me entrega a gente tá clara tô adorando opa people Cláudia um abraço pra vocês amanhã eu estou fazendo as entregas tá de vocês com muita alegria com muito prazer com muita satisfação gente a gente começa a entregar de manhã cedo e vai encerrar às vezes nove horas da noite mas isso é bom demais viu maravilhoso é isso que eu me sinto bem é bom demais enrola lembrando que essa aula vai tá é lembrando que essa aula vai tá aqui gravada quem for chegando agora assiste depois volta e assiste o início tá bom o início aqui é bom também né ensinando como é que pintar como é que frisa e aí eu entro ensinando o miolo ensinando a flor gente olha que linda perfeita né então tá aqui ó Jusceline tem outras maneiras de montar tem ó gente ó você vai transformando dá um corte entre uma pétala e outra e faz o botão fechado igual uma tulipa ó vira se não quiser virar logo ó pouquinho de cola aqui uma gotinha cola em cima no meio da pétala uma gota porque essa gotinha de cola ela escorre tá uma gotinha e aí você faz tipo um botão tipo uma tulipa bem fechadinho né Lidia uhum tá lindo perfeito Lidia tá bastante saudade dos ruxos com vontade cadê o Neilda de Baramunó gente que linda é pela tampa oi? pra fazer o molde aí da ó essa flor do trigo pode fazer o molde pela tampa que fica perfeito viu maravilha ó passa cola traz bem pro início ó e aí vem Elia Cunha do Maranhão um beijo pro minhas people queridas e amada do Maranhão São Luís é Pedreiras Bacabal Peritoró né tudo cidades que eu já dei curso aí há muito tempo e no Maranhão essas cidades São José do Ribomar né também aquelas praias mas não sei se ainda tem acho que não acho que tem né Calhau Caolho Olho d'água viu como eu gosto daí já conheço aí daí curso no antigo caso de Maranhense na beira mar nem tem mais né gente sei que não tem oi? que folha é essa? essa folha é uma folha transformada inspiração da nossa linha inspiração de flores né que é isso Justine são flores dadas por Deus por quê? porque aí a gente olha o próprio desenho procura e extrai inspiração por quê? nada por Deus tá gente olha só que folha belíssima desenhada uns riscos maravilhosos eu fico assim apaixonada não tem outra palavra não viu? então gente ó Agna Silene de Caruaru Pernambuco um abraço feito o botãozinho fechado botão é fechado aberto o que que é isso Justine? botão fechado aberto? é esse é fechado fechado porque a pétala eu fechei mesmo esse é fechado aberto porque a pétala eu deixei ela deste lado aberto e apenas fechei colando botão aberto um fechadinho aberto e a flor do trigo com quatro até o ramalhete se você montar já faz assim ó um arranjo tá dando pra ver Joca? Marcelo tá tá ok um arranjo ó só com um ramalhete aí você puxa a flor pra cá ó e faz perfeito ó um ramalhete beleza? então aqui já dá um arranjo Pico Justine oi? o que eu posso substituir a fita floral? não estou encontrando na minha cidade gente vocês nem imaginam foi boa essa pergunta porque eu tava me lembrando ô Deus fiel porque há 25 anos atrás desculpa aí vou ver o que dá há 25 anos atrás a gente não tinha a fita floral não trabalhava com fita floral como era que a gente trabalhava até falei Marcelo será que isso ainda tem? como é que a gente fazia a fita floral? como é que a gente deixava o papel crepom vamos dizer assim tipo com um selante pra durar mais a gente trabalhava com papel crepom eu ainda trabalho viu gente? papel crepom verde marrom e branco tá? enrolava a flor quem é mais antigo nas flores aí a gente fazia as flores de tecido enrolava aqui com um a gente entregava os arames antigamente gente tudo pra enrolar tudo cortado mas o aluno ensinava a enrolar com papel crepom o aluno era quem enrolava e aí essa aqui o arame 16 quando fazia a flor enrola com papel crepom verde e aí não tem aquela encerra que encera cimento bem antigo gente? uma encerra que tem ela branca vermelha ainda tem? tem a gente comprava até tinha uma latinha tem um cheiro bem forte de querosene mas tem umas que tem um cheiro menos forte aí você ó vinha todas as flores prontas botava a cera aqui nos dedos passava aqui ó passava logo nos 20 aí depois vinha com talco ou então maisena e passa em cima aí tira o excesso fica tipo aveludado e o papel crepom fica tipo assim um plástico como se fosse uma fita então pode sim se não tem faz da moda antiga que dá certo beleza? então aprenda viu? papel crepom passa aí a cerazinha que é essa que eu falei e passa o talco ou a maisena maisena que é mais em conta né gente? pronto dado o recado vamos pra montagem do arranjo é me dá aquela um negócio pra você botar o telefone dela que eu vou pegar o jarro gente ó vou montar o arranjo nesse jarro que parece um cântaro pequeno é tem ali ó a caixinha de som que pode botar pra segurar aqui ou então minha mãozinha né que tu pegou ó o jarro aqui já tem argila vou já colocar o sisal né Marcelo? tá bem ali o sisal tu me dá né Marcelo? se não? eu vou sim é o da ela tá aí né um balo traz pra cá ó gente é que eu já fiz ó lá embaixo ó aqui Marcelo é de flores ó flores 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 pra uma flor pronto ó aí aqui eu já fiz mais três flores do trigo ó flor com três pétalas um abraço pra marabá não parar eita marabá para a gente fiz três dela vou já colocar a folhinha fiz mais ó uma duas dois três com a que eu fiz aqui quatro botões aberto e tinha feito também mais dois ó botãozinho fechado fechado entre aberto né realidade é essa tá e aqui tem mais dois aqui então eu vou fazer um arranjo super lindo ó três botãozinho fechado entre aberto vai olhando aí vou colocar uma folhinha aqui dentro ó uma folhinha dentro e vou já montando sem perca de tempo um buquê olha que lindo gente um buquê vai dando olha que lindo tá vendo como fica lindo até esses três florzinhos aqui você colocando dentro de um jarro dentro de uma no xícara no solitário já fica perfeito viu um arranjinho pequeno porém super lindo então aqui eu venho ó amarro eu queria comprar uns frisadores mas vocês só vendem no curso não não vendem no curso não gente eu esqueci até de falar porque eu nem preciso estar assim pedindo para vender 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 frisador porque vocês me perguntam e a gente diz né então eu tô dando tanta ênfase a ensinar que esqueço até de falar de venda de frisador gente nós temos foi bem lembrado que bom que a gente também tem que vender né nós temos frisadores para vender gente não só frisador como todo material para flor arame 22 arame 16 pistilo fita anilina sisal jarros monofio que mais é pérola pedrinha pedrinhas tudo tá temos todos todos praticamente né gente nem todos né temos frisadores frisadores você fala com o WhatsApp aqui ó da people 85 ddd 994 40 40 97 diz assim eu quero saber os frisadores que vocês tem os materiais preço que aí é tudo organizado vai todos os modelos de frisador com a foto com o nome com o preço o material com foto com preço quem já conhece sabe que a gente gosta de se organizar e de atender bem às vezes não dá para assim que você pergunta tem a resposta né gente mas a gente faz o possível né Joel com certeza para responder viu vocês é muita gente muita gente a alma quer saber se fora daí eu sou engraçado também é mas ainda gente a turma todo dia aqui é de bem com a vida a gente passa o dia a rir né passa o dia a rir viu eu não posso nem falar o que que eles estavam contando comigo hoje viu eu tava montando uma galinha carijó e eles disseram que parecia um galo eu fiquei com raiva tá bom tá bom esquece mas ficou lindo gente minha galinha carijó ó vem aqui ó vamos tá rindo né Marcelo mas Joel você acabou de rir gente pensa como ficou top ó o galho aí aqui eu vou colocar vou arredondar assim ele ó vou girar um pouquinho e vou botar aqui olha já é já é tortinho viu dá até para botar mesmo que ele já é torto tem tipos aqui que quer saber o preço desse vaso aí gente esse vaso aqui ele custa 10 reais tá a partir da próxima semana vocês podem encomendar que nós temos ele aqui é marmorizado lindo e tem ele também como é um deles tem né é vaso é o cântaro é o cântaro de pescoço isso o nome dele gente é cântaro de pescoço que ele tem um pescocinho a Bel já encomendou dela aqui quase meu Deus basta mostrar né gente a gente tem até que tem uma diversidade também de já para atender aqui fortaleza e as regiões a gente não atende fora gente porque não tem como é gesso e pesa né então na cidade de vocês vocês tem Ju estão perguntando aqui pelo sorteio se já foi feito não gente é porque eu esqueço mas ó eu avisei a semana inteira que o sorteio vai ser na segunda-feira agora viu segunda-feira todo mundo aqui ligadinho você que comprou que vai comprar até amanhã que já encomendou se comprei cinquenta reais concorre com o nome uma vez ah durante o mês eu fiz um valor de compra cinco dez vinte cinquenta cem trezentos eu comprei quinhentos reais de mercadoria no decorrer do mês de julho e até amanhã a gente vai somar já tem todo esse controle viu gente nome por nome cidade por cidade estado por estado e aí se você comprou duzentos o nome é quatro vezes se comprou mil o nome é vinte vezes e aí amanhã eu trago aquele aquela minha boleira cheia de nome viu e faço o sorteio aqui ao vivo amanhã não segunda né gente segunda-feira a gente faz o sorteio do primeiro prêmio do segundo e do terceiro e o que é justilene mesma coisa para os três para as três colocações dois frisadores e uma blusa da pipo que você vai me dizer o tamanho e aí de onde você for a gente vai mandar tudo gratuito né o frete tudo que paga somos nós tá bom então segunda-feira beleza ó e aqui eu enrolo ele já tinha essa parte tortinha então deu certinho né gente então vem aqui ó vai enrolando se você que não tem fita pode enrolar com isso aqui também gente tem a fita que é a fita não tá aquela fita gente tem bem ali mas pega ali que eu tô usando muito para fazer meus trabalhos como um aquela que eu tava usando aquela que eu tava usando fita adesiva é se der para vocês também se não tiveram quiser usar o crepom e for uma necessidade não ter a fita dá para fazer trabalhos lindos também tá bom então aqui eu tô enrolando ó prendendo talinho então se manda se manda material é é manda pro interior do ceará qualquer parte do brasil qualquer parte do mundo nós já mandamos pra lisboa já mandamos pra onde joel pro méxico pra suécia agora eu peço perdão porque eu disse qualquer parte do mundo né pode ser que tenha alguma que a gente não mande mas a gente tá começando mandamos pra manuela não foi? foi em lisboa em lisboa essa semana a gente mandou essa semana a gente já enviou viu então assim aonde der o que a gente puder fazer se informar lá nos correios eles informaram que tem alguns países que não estão recebendo encomendas viu gente ó por causa da pandemia né pronto mas lá já deu pra gente mandar essa semana foi joel pra manuela caso que alguém queira a gente consulta primeiramente se tem consulta vê direitinho se é viável enviar tá bom? tudo isso aí tá bom? a gente vê essa questão e vamos em frente né bora trabalhar bora produzir tem é eu vi uma frase esses dias gente faz tempo já que eu vejo essa frase e nesses dias eu tava pensando muito sobre essa frase que diz assim que a hora mais escura da noite não nos impede de ver as estrelas mas na verdade quanto mais tem a escuridão mais as estrelas brilham né e assim também são muitas ocasiões que nós passamos na nossa vida quando tudo tá escuro quando tudo tá difícil aí vem uma solução maravilhosa que muda o rumo completo da nossa vida oi professora Pipo Lidia diga louco povo o que você coloca nessa tinta que fica com este brilho gente é o EVA o EVA quando ele esquenta quando a borracha vai pra quentura da sanduicheira que ela amulece a química lá que eles usam pra fazer a borracha que eu não sei qual é não é só o latex eu trabalhei com latex e eu sei que ele é utilizado quando aperta dá esse brilho viu não é nem tanto questão de tinta é a própria borracha viu ilusão de ótica dizer que é a tinta que não é é a borracha e depois que você pinta se quiser bem brilhoso é o verniz que é o selante que você passa xeringa e dá certo ó botei esse aqui agora vamos já trabalhei muito com latex viu gente que a matéria a borracha primo mesmo nós já ensinamos fazer emborrachamento liso que é a flor feita no papel na cartolina cartolina não no papel ofício pinta depois eu ensino pra vocês viu essa técnica aí do da borracha mesmo do latex né Marcelo eu digo né Marcelo porque tudo a gente faz junto viu gente e a gente trabalhou muito com isso aí a técnica do emborrachamento nevado tu quer com a base puff pense trabalhando com um bocadinho de técnica viu pra passar pra vocês acalmem-se que nós não vamos parar agora não viu vai dar certo a daniele a daniele mesquita aqui ó comprou comprei um enviado da espanha estou esperando até hoje nada foi mesmo daniele a daniele tá na suécia né Dani muito bem ó gente outro buquê de flor a missa de natal dando mensagem a missa de natal ó gente outro buquê aí eu venho vou abrir aqui ó e vou colocar aqui abaixo olha que lindo tão gostando aí nós vamos aqui vou dobrar aqui pra mim duas voltas uma perna de meia aí tira aí muito grande não vai me ajudar aqui a pipa olidia vou montar uma pra você ter diversado né era bom tu fazer é pronto você vai escolher o seu arranjo e vai levar ia mandar tu fazer viu não pronto pronto você vai escolher ali o seu arranjo e vai levar viu aí gente é desse jeito mesmo se preocupe escolha o que você quiser ó vem parabéns Lídia Roseli entrega teu nome Lídia a pipa Juscelino tá muito feliz gente eu sou feliz mesmo viu vamos lá tô conversando mas tô trabalhando agora tá dizendo aqui ó opa passa em Monsoro pra deixar meus vasos ela encomendou? não ah tá bom meu filho você sabe que a gente deixa né tudo que você quiser precisar pode pedir aí Gola que a gente manda uma carreta não mas pode pedir porque tem uma aluna que o marido dela vem toda semana e a gente manda gente viu pode pedir que não quiser ir pro correio tem uma menina aí que vocês pagam o franto do marido dela é a é a meu nome dela ai me diz aí ela é de Monsoro é aquela menina que faz curso comigo que faz aqueles jarros que é dos paletes meu nome dela dobra no meio lembra ai gente Goreto lembra o nome dela ai que ela levou até pra ti umas coisas esqueci Matilde Matilde marido dela vem se alguém precisar de material viu ele vem com frete vocês podem dizer que ai a gente se acerta e dessa que manda por ele né é até mais rápido pra Monsoro porque ele vem toda semana então fica de olho ai fica ligada entre contato com a Matilde se dá certo vocês me pedem com antecedência e a gente fecha ai a parceria né Matilde cadê ela Gabriela Lima fiz um curso com a Lidia olha aí Lidia veja ai pra minha aluna Gabriela veja viu gente gente ta linda vocês ta gostando desse galho entendeu ó to montando num galho seco perfeito já ta até dançando ali achando bonito que lindo olha eu vou deixar ele muito alto não vou deixar ele aqui vou botar só umas folhinhas vou encerrar esse galho aqui que eu vou montar outros aqui já saindo do próprio jarro ta bom pra não ficar um jarrão muito alto ei Goreta cada jarro que a Jusceline monta ai tu quer né é já ta já bicha do caminhão viu hehehehe ta podendo minha filha Gorete pense a Juliana aqui falando a Su te espera Lidia oi Lidia sim sim oi Lidia a saudade bate né gente cadê o Nelson também de Barauna pra dizer que ela esta esperando a Lidia até que ela manda ela mesmo a Lidia to doida pra ir pra Barauna gente cadê o pessoal de Barauna vamos falando ai ó vamos lá agora as minhas alunas ai as alunas que fizeram curso com a professora Lidia vão se prontificando ai viu gente pronto eu vou pronto vou encerrar aqui e vou fazer a terminação no jarro ta queridas ta dando pra ver? oi? ta ótimo a imagem ta que bom né gente gente vocês acreditam que meu telefone essa filmagem de vocês não é nem com a internet aqui de casa né Joca? é não é não a internet de casa graças a Deus a 4G derrubou todo no meu celular internet que não para nunca é Deus né porque a gente não nem aqui de casa a gente ta usando porque disse que é boa né boa é nada 200 mega que não pega né ai ai mas é assim mesmo Deus é bom pronto gente ó vem aqui olha que lindo vou colocar aqui no jarro Marcelo opa quebra aqui um pedacinho ó bem aqui vai cortar aqui pra mim enquanto isso eu vou começando aqui no jarro ó venho vou colocar aqui o sisal então estamos na nossa hora ó vou pegar aqui vou pegar essas folhinhas vou botar aqui ó do ladinho professora professora Gicilene ó venho e aqui eu vou colocar as folhas opa não vou precisar utilizar aqui a rame número 16 eu vou colocar as próprias folhinhas com esse tom maravilhoso olha gente que linda eu super amei eu sou louca por tonalidades assim bem diferentes Maria Socorro Patos também espera a família Milfros com certeza Patos ai na Paraíba a gente tinha curso agendado até pra lá mesmo Simpatos Cajazeiras era ó nós vamos sim viu queridas cadê minha alicate minhas flores gente esse arranjo vai ficar super lindo já tô montando aqui o arranjo ó a primeira flor bora lá pra se gostando pra vocês olha o espetáculo meu Deus vai dando a notinha gente pra mim me alegrar cadê a Pico Mirim a Yane tô aqui acabou de sair da aula vai ter outra hora a hora Yane Yane também tá aqui a família inteira viu ó aí vou colocar outra aqui e ela hoje não falou nada né gente mostro já pra vocês como vai ficar como tá ficando sei que você já vira aí nossos olha que lindo gente só assim já fica lindo né achou tô perguntando Ju como é que foi colocada a gila até em cima todo ah gente ó esse jarro aqui nele é um pouco baixo tá e aí Marcelo fez uma bolinha de agila jogou dentro do jarro pronto e apertou até aqui na boquinha ó apertando qual é o material do vaso o material do jarro ele é gesso ó esse jarro eu vim por 10 reais gastei uma folha e meia duas folhas de EVA uma e meia branca e uma folha verde ó agora eu venho com esse espetáculo aqui eu enfio até tira o pinto gente peraí que eu não terminei não agora eu vou ajeitar viu agora eu sei que tem os print é pra me deixar de boca aberta essa gorete a Eliane Barbosa eu sou a ganhadora de ontem dos frisadores do programa tudo em cima coleta moral eita segunda-feira nós já vamos providenciar pra mandar eu estou mega feliz e ela ganhou também o sorteio ela ganhou o primeiro prêmio daquele sorteio foi a que a gente mandou pra ela ela tem sorte pra ganhar o sorteio qual o segredo aí Eliane? qual o segredo aí Eliane? conte mais menina é lá de Santa Quintéria Santa Quintéria é do interior do estado eu gosto já pra vocês e aí turma people do meu coração vocês gostaram? tá top subi subi aqui Ju pra pegar o arranjo todo que esse aí é grande e aí? tá lindo show de bola show de bola aqui ó dá pra ver bem? show tá vindo bem Joca? tá porque tem um atraso tem um atraso né? pronto ó tá aqui o arranjo gente esse arranjo aqui é um arranjo da flor do trigo é são arranjos lindos que com pouca coisa você pode fazer arranjo assim transformado porque é uma maneira diferente de você ornamentar então se você é olhar os arranjos e você usa a tua própria criatividade que não tem limite você faz arranjo ó 30 vezes melhor do que esse que eu estou ensinando que dá pra fazer dá pra fazer trabalhos lindos gente e aí não vai faltar cliente pra vocês desde cliente pra comprar um jarrinho com uma flor com duas assim três vezes um arranjo desse e aí você tem preço pra todo tipo de cliente pra qualquer ocasião já eu gastei 10 reais 50 centavos de argila usei pouca utilizei um galho porque aqui foi um galho que você não paga pra utilizar o galho né? e duas folhas de EVA então você eu gastei eu gastei aqui nesse arranjo pra deixar esse arranjo assim 16 reais tá? ah Juscelino vende por quanto? no mínimo você vende um arranjo desse de 50 reais baratíssimo gente então dá pra você vender tirar o que você investiu dizimar ganhar dinheiro Deus abrir as portas eu não posso falar em venda sem falar na parte que é de Deus pra você devolver viu gente? aonde você estiver independente de religião é pra qualquer religião tá certo? é o segredo da vitória e aí você vai ter sucesso as portas se abrem você divulga seu material na internet cria uma página no whatsapp no telegram em tudo que é lugar você divulga e fica feliz e maravilhada com tudo que está sendo feito pra sua vida e pra vida da sua família gostaram do arranjo? print não não era hoje o que? tem tudo aí o que a gente vê da semana é? ah tem tem? ah sim gente eu vou mostrar os arranjos que eu fiz na semana né? o de segunda pelo menos o de segunda o de quarta e o de hoje que é esse não sei se eu vou ter os que eu fiz no youtube tá por aí ainda né? que eu nem lembro é tantos né gente? então vocês gostaram? e ande lê algum comentário porque eu nem falei com minhas alunas hoje né? só trabalhei claro vai dizendo aí o que achou ainda tem uns 481 people conosco no final mas ainda temos que coisa boa né gente? vai comentando parabéns você é abençoada por Deus people muito obrigado viu que a minha vista é boa tá bem ali eu tô lendo tá aqui travou deixa eu ver aqui aqui travou não dá Lidia né? mas no meu travou não não porque o Bel tá com problema mesmo ah o menino falou pegar ali os arranjos viu gente? ó lembrando que amanhã tem uma aula maravilhosa no nosso youtube no canal Mil Flores Fortaleza Juscelene Marcelo segunda-feira lá vem ele com os arranjos gente cada um mais lindo que o outro cada um mais lindo que o outro qual que eu vou levar pra mim? esse foi o de hoje esse foi o de segunda segura aqui esse foi o de segunda-feira quem lembra quem lembra que nota vocês dão por lírio asiático é esse lado ou é esse? é esse né? se você botar ele tá bonito todo jeito tá bonito tá lindo ele qual é a nota do lírio asiático? pronto esse foi o de quarta-feira no Instagram a rosa da pedra também vamos dizendo aí a nota de vocês ó dá pra ver os três? dá os três arranjos da semana a produção dos arranjos da people fora o que nós ensinamos né? no youtube o que foi também aquele ainda teve vocês lembram daquele bonsai né? que a gente fez e tal nós passamos novamente a aula no programa do Leandro Moral beijo Leandro obrigada então pronto esses foram os arranjos da semana vou botar pra cá né? muito obrigada por tudo gente que vocês tenham um final de semana abençoado que Deus abençoe a cada um de vocês de uma maneira especial a toda a família amanhã nós estamos juntinhos três horas da tarde pode dar uma de saudade Lidy saudade também viu? e muito obrigada por tudo segunda-feira nós estamos de volta com o sorteio então todo mundo três horas da tarde aqui e a aula vai ser top beijo sim